Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também? Sejam todos bem-vindos ao canal Marco Antenas. Sintam-se abraçados por mim. Muito obrigado para você que acessou a internet para nos assistir. Hoje eu vim falar aqui sobre o que realmente acabou com o sistema da banda C. Como começou a acabar, né? Vamos falar a verdade. Como começou a acabar. Mas vamos tentar lembrar um pouquinho. Muita gente, quando começou o sistema de antena parabólica, a banda C, muita gente não tinha nem condições de comprar uma antena parabólica. Quem não lembra que tinha lojas que faziam até consórcio para vender aquela antenona grande, com mais de 2,80m, 2,5m, e vinha com um receptor manual, que a gente tinha que procurar manualmente os canais, e até mudar a chavinha seletora vertical, horizontal, e fazer o ajuste fino do skill, que fazia o ajuste da agulha do servomotor para uma melhor polaridade da leitura daquele canal, ou daquele transponder, daquela frequência. Quem não lembra disso, hein? A gente passava horas para montar uma antena nessa daí. Isso para quem eram os antenistas de antigamente, tá? Que a gente sabe, esses são os verdadeiros antenistas. Esses que passaram por isso, sabem o que era realmente fazer, montar uma antena e fazer o apontamento. Hoje é muito mais prático, hoje existem alguns profissionais da área de antenas que têm aí medidor de campo, satilink. Nós, antigamente, começamos, sabe como? Com a televisãozinha pequena e o receptor manual que tinha que deixar na frequência da Grobo. Tinha que adivinhar ali, apanhava pra caramba, e ficava apontando, ajustando a bengala para dar o melhor sinal de qualidade analógica para todo mundo. E a pegava na época, sabe quantos canais pegavam na época na parabólica? Quando começou? Apenas 11 canais. Começou com 11 canais, logo já foi pra 13, aí entrou o sistema K1, na leitura do próprio LNB, que estava na banda C, que veio aquele receptor grandão, foi o último vídeo que eu postei mostrando uma antena com motorizada. Isso, esses são os verdadeiros antenistas. Esses são o cara que sofreu para instalar a antena. Não hoje. Hoje tem profissional da área que sabe fazer isso. Agora pega um sistema desse antigo e dá na mão dele. Ele não sabe nem por onde começar. É uma teta. E aí ainda tem gente que apanha para fazer um apontamento de satélite. Ainda tem gente que apanha. Não estou desmerecendo ninguém. Apenas estou valorizando aqueles que começou lá atrás, aqueles que apanhou pra caramba. Aí surgiu a antena parabólica e começou a vender. Quem não queria ter mais canais na sua TV? A gente só tinha canais abertos. E os canais de assinatura começou depois de seis anos, quando surgiu a primeira parabólica pela Tecsate. Depois veio outras empresas que hoje estão vivas aí, mas não vou nem citar nomes, porque senão já vem com direitos autorais em cima da gente. Sabe? E deixou saudade pra nós, principalmente porque eu sou dessa época. Eu comecei, eu sou da época da Quasar, antiga Quasar. Já peguei o sistema da Avibraes. Quem não lembra da Prasmatic, Santa Rita, que foi a melhor antena que nós já tivemos. Santa Rita e Tecsate brigavam ali. Pra vocês terem uma ideia, a Tecsate veio um pessoal, não sei se é Nordeste, do Norte ou Nordeste, Paraíba, os irmãos, os três irmãos aqui pra São Paulo, em São José dos Campos, e começou a fabricar receptores, componentes eletrônicos. Aí já veio parabólica, começou a receptor com controle remoto. E foi bombando, né? Porque a gente tinha aquela anteninha, escama de peixe, a anteninha de OHF, que tinha a escama de peixe, aquela aberta, que era o VHS, e a anteninha de arame, que era o sinal de OHF. Aonde não chegava o sinal terrestre, havia necessidade de se colocar uma antena parabólica via satélite, que era o único sinal que chegava no local aonde o UHF, que não chegava, ou quando chegava, eram poucos canais. Eu cheguei a instalar a parabólica manual, o receptor na beira da cama do cliente, porque tinha cliente que tinha dificuldades, devido à idade, pra ele, porque não tinha controle remoto. E a gente sofreu, né? Foi bom. Aí cresceu, começou a digitalizar o sistema da parabólica, começou a vir receptor com controle remoto, foi melhorando, foi aumentando o número de canais, chegou uma época aí no sistema analógico, e depois veio o digital standard, mas não tinha muitos canais no standard ainda. Aí, quando todo mundo já estava pelo gosto da parabólica, aquele sistema grande, em cima do telhado, que funciona perfeitamente, até em tempos de chuva, o que que surgiu? O que que começou a denegrir e derrubar o sistema da parabólica? Quem sabe, vamos ver lá, eu já falei em vários vídeos do canal, aqui no canal Marco Antenas. Foi as operadoras, quando lançou o quê? O livre. Quem não queria aquela anteninha pequena, menor, um LMBF menorzinho, um receptor digital standard, que ia competir com a parabólica Banda C, que tinha o sistema do Anadigi, analógico e digital. Só que o digital standard 480 linhas, não tinha todos os canais, ali no sistema da Banda C. E ficava a desejar muito, ficava muito a desejar, porque não tinha os principais canais, em digitais standard para assistir. Aí a Grobo foi lá e lançou o Sath HD Regional, foi a primeira, ela convidou as outras emissoras para entrarem juntos, mas nenhuma emissora quis investir nisso daí. A Grobo investiu sozinha. Depois as outras emissoras queriam morder a fatia do bolo. É injusto, né? Uma investe, a outra não investe, depois quer vir brigar. Foi tudo isso. Aí as operadoras lançaram o sistema de livre, que no contrato dizia que seria livre por cinco anos, só que quem te vendia, tinha por obrigação te orientar e não te orientou, e você que comprou, por que não leu o contrato? E teve as falcatruas também das operadoras, não vamos aqui defender operadora nenhuma, mas teve as falcatruas das operadoras, principalmente para quem mudava do livre para o sistema de assinatura, de canais por assinatura, aí a pessoa perdia o direito de continuar com o livre. Que mancada, que coisa mais, vamos dizer assim, mais malandra que houve, né? Mas aí todo mundo queria ter o quê? Aquela anteninha livre, que era a qualidade digital, standard, naquelas TVs de tubo, ficava uma imagem espetacular. Aí o pessoal começou a partir para comprar esse trem. Venderam bastante, o que aconteceu? Um monte de gente tirou a parabólica, outros desativou a regola em cima do telhado. Foi isso que começou a acabar com a parabólica banda C. Foi o primeiro sistema que começou a derrubar a parabólica banda C. Depois viram outros fatores, preços. O cara ia lá comprar uma carrozinha livre, era mais barato do que comprar uma parabólica grande, um receptor, era muito mais caro, e até a mão de obra era mais cara. Então a parabólica foi perdendo o interesse, foi perdendo o campo. Quando começou a acabar os livres, que por direito era só cinco anos, tem gente que fala, ah, eu nunca vi esse contrato. É porque essa pessoa não faz parte, nunca trabalhou numa operadora, não tem esse conhecimento. Então fala sobre isso aí. Mas vamos deixar bem claro, quando os livres começou a deixar de ser livres, o povo começou a correr a comprar de novo a parabólica. Mas nisso, já estava 24 milhões de parabólicas vendidas, quando começou o livro, aí o livro derrubou a parabólica e aos poucos foi caindo. Hoje, o usuário da banda C não chega a 7 milhões. Ainda tem gente que teima comigo que existe mais. Falta de, vamos falar assim, falta da pessoa estudar um pouco mais sobre o assunto. Porque se a pessoa se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, é mais zona rural, aonde o sistema de internet não está chegando, aonde o sistema de UHF não está chegando, é o pessoal que está usando somente a banda C. Tem ainda em área urbana, tem bastante, eu mesmo aqui, eu vejo que tem bastante. Só que a maioria, a maioria, banda C, está de enfeite em cima do telhado. E o maior culpado disso começou nos livros. E para você, calma, a banda C ainda vai continuar com os canais. Eu falei há 7 meses atrás, que a operadora iria abrir canais, agora iria fazer o espelhamento, de teste, dos canais abertos, da banda C e banda KU. Eu vou deixar um vídeo aqui, você vai ver esse vídeo, há 7 meses atrás, o que vai fazer agora em abril, eu falei há 7 meses atrás. Mas isso, para quem acompanha o canal Marco Antenas, assiste o canal Marco Antenas, sabe que eu falei isso aí. Você lembra, você assistiu, está aqui o vídeo, assiste de novo, eu falei há 7 meses atrás, eu falei, que a operadora, iria fazer o espelhamento, de alguns canais abertos, de banda C, para a banda KU. E vai acontecer agora, no final desse mês. Então, mesmo assim, gente, não adianta você querer correr, fazer o apontamento, para a banda KU agora, porque, você tem a banda C, você está com o seu receptor aí, vai continuar ainda, até final de 2023, e estão querendo prorrogar, para 2025, aonde não houver a interferência do 5G. E agora, com a chegada do 5G, acabou de matar toda a parabólica banda C. Você que está aí assistindo a parabólica banda C, continua, amigo. Não se preocupa, fica com ela, tenha calma, espera toda a migração acontecer, 100%, para você decidir, se você vai gastar com outro receptor, ou se você vai usar o seu receptor. Não é hora de gastar. Quem está fazendo os testes, disso daí, tudo, agora é só profissionais da área. Alguns que têm amplo conhecimento mesmo, e aqueles que estão aprendendo, então, vem até aprender com o canal Marcantenas. Lembrou de tudo isso aí? Que lembrança gostosa, eu falei aí, né? Muito boa. Mas, para quem é das antigas, para nós que somos pré-históricos, conhecemos o sistema da parabólica, conhecemos o sistema de satélites. Eu sou fã da parabólica, mas não tem mais serviço. E se você é um antenista, aproveita agora com essa migração, que vai ter serviço. Mas, sabe para cobrar, hein? Não vai ser um pendurador, querer concorrer com os outros, para ganhar pouco dinheiro, e ser uma ganância de fazer serviço mal feito. Valeu? Um grande abraço a todos. Tchau, gente.